Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Também! Cheguei no dono da porra toda aqui, vamos comprar. O que é esse Wish aqui? Eu posso comprar os dois, se eu quiser? Wish é desejo. Eu vou comprar o desejo. E o que eu posso desejar? Dá para comprar os dois. Você pode desenhar para que esse monsego te escuro. Já pensou? Não Sabe o que seria legal? Seria legal se você chegasse Na frente da loja, tá ligado? Mano Eu quero Sei lá, quero Eu quero uma latinha de cerveja, tá ligado? Você chega lá no caixa Porra Aí bebita da sua conta, tá ligado? Você chega lá e fala Eu quero um air fryer Que? Não, mano Sabe o que é melhor? Você chega lá e pede um George Foreman Grill Jumbo, velho Da Polishop, mano Olha o milk shake do Chiquinho É boss, é boss, é boss Oxi, que boss é esse, velho? Que porra é essa, velho? Mortei, cara Mano, que porra é essa? É uma versão zoeira Da estátua do diamante bruto Eu percebi esse diamante puto Vou chamar esse boss de diamante puto Pronto Pronto, matei o diamante puto Não, não, não matei, não É, não, é Cuidado aí, que ele trova um pouquinho É, eu percebi essa trollagem Olha na puta Matei o diamante puto E olha no que deu E olha no que deu Nossa, isso seria um título muito clickbait Tinha alguma coisa a ver com A fala da casa de Libra Quê? Quê? Sério? Não, é aí Ah, tapetinho, tapetinho Fui quebrar o diamante bruto E olha no que deu Aí botar, botar de thumbnail E a cena do Yogi no Chu Na casa de Libra O tapetinho me ajudou pra caralho, velho Gostei Aí você pegou o Gini Nossa senhora, que isso Oxi, esse abu, velho Morri na água Nossa senhora What the fuck? Bem, bem Ah, acho que aqui é o final, né Entendi que eu entrei num pinto aqui na fase Que isso? Que? Entrei num pinto, legal Tá cheio de coisa aqui Tem um coração Tem uma plataforma Que doideira, mano Ó, segredinhos Ah, dá pra subir por aqui Melhor Cheguei na lâmpada mágica do diamante bruto Agora eu tô fodido Tá mesmo? Aí Não é pra ser confirmado Peguei a lâmpada Peguei a lâmpada no meu pau E olha no que deu É, maçã e diamante Tá bom Vamos lá, vamos ver Nossa, ele se abu Não se abu Não se abu Não tem no bicho, velho Muito bom É o abu É o abu É o abu É o abu, velho Não se abu Não tem no bicho Tem escape? É essa fase que você falou, Puma? É É a fase de fogo Puta que pariu É a fase de fogo Essa fase é a minera Eu acho que eu já morri Eu acho que eu já morri no primeiro passo Meu Deus Não, velho Puta que me pariu Não, acho que não era essa não Acho que era a outra Ou era um trecho dessa fase Nossa, eu tô morrendo pra caralho Eu já fiz um save stage, galera Se der que ele é over Já volta Não, essa fase é chata também Mas a próxima é pior Sério? O gado Oi É a parte do tapete Quando você tem que fugir com o tapete As cara do abu Me lembrou muito Oma é da Moxinderu É Oma é o A 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 Nani Se a gente esqueceu do Mo Mo Mo? Não, não, não Vai dar Vai dar Vai parar Vai parar Vai parar Não pode ser Momogatari? Momogatari Mano, essa pedra vai Não Ah, velho Como que eu vou ver esse buraco? Que jogo injusto, cara É nessa parte Que ele vira o Rei Leão de Mega, cara Outro Super Nintendo Não lembro Qual que era o que era injusto? É os dois que é injusto É tudo que é injusto É que eu joguei só o de Mega Irmão, me ajude Mano, eu tô perdendo vida pra caralho Eu tava com nove vidas Eu tô com cinco E um pra quatro Mas você tá trabalhando É, mas essa fase é o câncer, cara É câncer, cara Eu tô vendo Nossa senhora Vamos lá Ó, o Lucas Venâncio falou a mesma coisa Não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô trabalhando aqui trabalhando, velho É porque se você tá trabalhando Eu vou começar a dar rage Tipo, eu vou começar a dar rage. Olha, se você bater na mesa, você lembra que pode... Não, não, tô batendo na cadeira, tô batendo na cadeira, tô batendo na cadeira, tô batendo na cadeira. Tá tendo os espasmos. Para, não posso ter espasmos. Obrigado, Valmir, pelas coquinhas. Não! Quando uma pessoa começa a ingerir muita coca, ela começa a ter espasmos na cara. Minha bunda tem espasmo aí, olha que não tá nem cagada, velho. Que pariu, que demônio essa fase, velho. Zero, o Gabis morre mais que a Dani. A Dani, mano, deu dó da Dani jogando isso aí, velho. Eu não vi ela jogando, eu não vi ela jogando. Ah, essa parte! A Dani gosta desse Aladdin. Olha essa tela na direita, velho. Como que eu vou ver? Tá pra direita, porra. Ué, mano, usa mágica, velho. Não, eu vou ter que ver o replay disso. Eu vou ter que ver o replay disso. Que que aconteceu? É assim mesmo que se joga, Gabis. Você tá morrgando pra cara. Não dá pra chegar na cara. Não dá sim, cara. Não dá sim. Tá jogando que sabe. Não dá sim, Gabis. Confia, confia. Não dá não, não dá não. Não dá sim, dá sim. Dá sim, porra. Tem que confiar o cara. Confia aí, cara. Confia, cara. Confia no coração das caras. É, confia no caralho do seu avô. Confia no meu caralho. Ah, velho, por que que você não agarra, filha da puta? Confia no meu pau que eu mal caio. Que? Oi? Eu não comento, eu não ouvi nada. Isso me lembrou de uma coisa. Eu ia começar a fazer uma prova, aí, tipo, eu falei pro meu professor. Professor, eu acho que eu não tô me sentindo muito bem pra fazer essa prova. Aí você virou porra. Aí ele estralou os dedos e aí você virou porra. Aí ele disse, meu filho, eu só tenho uma coisa a te dizer. Confia no coração das caras. Nooooh. Aí eu falei pra ele, então eu posso usar o baralho do meu avô? Não, caralho. Caralho, se você falasse que você ia usar o caralho do teu avô, eu acho que ia fazer isso, né? Puma, puma, puma. Não dá pra chegar naquela plataforma. É lógico, mano, não. Porque o policial que se policia tem que retornar, né? Faz tempo que ele não aparece aqui, né? Ó, Gabi, você chama o policial que se policia, velho? Não, não posso chamar o policial que se policia, porque senão ele vai dar multa! Então, mano, aí ele já leva a multa. em si mesmo? É, velho, ele vai da multa em si mesmo. Eu fui pro lugar errado. Ah, então. Tá manjando aí, hein? Tá falando legal. Ah, não, eu não acredito. Eu fui pro lugar errado. Gabi! Você não fez o que eu acho que você consegue. Ele bem... Ainda bem que eu fiz um save no começo. Eu só volto o Gabi, só volto por cima. Ele não fez, né? Ele não fez o que eu faço. Não, não, ele morreu de novo. A live fica por aqui. Ah, o Gabi, você se morrer no início. Para de fazer o Nadine tomar banho na piscina de sopa, velho. No sopão da Maria Joaquina, velho. Agora eu fui pro lado certo. Pronto, coisa bonita. Agora a gente pega e dá load de novo. Demônio! Dá load, ô Gabi. O que? O sopão me lembra de Harvest Moon. Ô Gabi, dá load de novo pra eu ver até lá de início. Não. Não, por favor, cara. Não abaixa aí, velho. Por favor, mano. Eu acho que eu tenho que fazer isso aqui naquela... Porque eu tentei pular na ponta e não foi. Eu acho que eu tenho que fazer isso aqui, velho. Naquela última lá. Porque eu vi que tinha uma pontinha do demônio lá, velho. No replay. É trollagem, né? É, você tá rindo, né, seu desgraçado. Não sei, não vou falar nada, cara. Não posso dar spoiler. Era isso mesmo, seu maldito. Trollagem engraçada do caralho. Eu não posso dar spoiler. Se eu der spoiler, o jogo perde a graça. Ah, rola, rola. Conhece, rola. Rolista, grande, grossa. Boa, agora é isso, velho. Minha piroca gorda, comprida... Não, minha piroca gorda, roolista, comprida, veiúda. Não é isso também. Não era isso também. É pra pular mesmo, velho. Mas eu não tava alcançando, velho. É que você tem que confiar um pouco no coração das cartas. Aí você consegue. Vou confiar no meu caralho. Talvez eu consigo. Não, tem que ser do teu avô, velho. Aí pode. Meu avô não pode. Ele tá longe. Não dá pra confiar no caralho dele. Ai, não. Não, ai sim. Pode falar não. Ai, não. Ai, pode? Tá, agora vamos, agora vamos, agora vamos, agora vamos. Eu quero um checkpoint, pelo amor de Deus. Não tem. Calma. Como não tem, velho? Como não tem? Não tem, mano. Não tem, mano. Como não tem? Não, peraí. Você só pode ter checkpoint. Pula! Não, não foi. Que, velho? Não foi. Não foi. Você comprou alguma coisa com o vendedor, Gabs? Comprei vida pra caralho com ele. Não, eu já tô perdendo tudo de novo. Isso aí é verdade. Você já perdeu, na verdade. Se duvidar, eu vou. Ó, é speedrun, é speedrun. Nossa, eu vou tantas vezes nessa fase que eu vou decorar pra fazer speedrun. Zerando Aladim do Mega sem morrer, sem tomar hit. Se tomou hit, resetou. E olha no que deu. E olha no que deu. Uma live de 47 horas. 47 horas e meia. Tá. Eu tenho que pular bem no finalzinho, né? Vamos pular no finalzinho dessa caralha. Calma. Confia no pãozinho do Aladim, cara. É, confiei. De onde me levou na lava? Uma na lava. Não, eu vou na lava o caralho do Aladim. Desgraçado. É a Bley, Bley. É a Bley, Bley. Quantas fases mais tem desse jogo? Já tô puto. Ah, não vou falar, então. Tá, agora eu vou passar. É um miserável mesmo, né? Agora eu vou passar. Calma, 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 calma. Eu vou passar. Porque você vai ter que dar a bunda pro Skate. Eu não apostei isso, né? Skate quer apostar bunda, né? Vai ter que dar, vai ter que dar. Porque se não meia spoiler, você vai dar a bunda. Ou spoiler ou a bunda. Você escolhe. Péu na mão, velho. Não escolho nenhum dos dois. Ah, tinha uma pontinha a mais lá. Tinha uma pontinha a mais lá, velho. E essa vida aí? Como é que pega? Ah, atendi. Tava pulando na área preta, né? Por isso você não tava chegando. Eu dispenso essa vida, obrigado. Não, eu pegaria. E eu morri! Você dispensou a vida? Então, você morreu. É, lá, tá vendo? O jogo meu falou, tinha que ter pegado a... É, o Hugo, ele nem chegou na parte do tapete. Quando ele chegar na parte do tapete. Aí que a frita tá começando. O Gabs vai adorar, vai chegar na parte do tapete. Eu imagino. Ó o Gabs. Ó o Gabs. Tô focado. Não, 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 Gabs. Você tá bem? Tô ótimo, pô. Tô ótimo. Quem foi o filho da puta que teve a ideia de jogar isso aqui, mano? Nossa, eu vou morrer. Não, foda-se. Eu vou download. Eu vou download. Eu vou por baixo pra pegar essa vida. E pau no cu de todo mundo. Eu falei pra você não dispensar a vida. Peguei a vida agora, pronto. Não vou voltar de novo lá. Não me peço pra voltar de novo. Tem dois caminhos aqui. Ó o Gabs, volta ali que você esqueceu o gênio, pô. Não, eu já peguei o gênio. Não, pega de novo. Não! Gênio. Vamos lá. Vai lá. Galho. Um, quatro, três, quatro. Vou apelar, velho. Foda-se. Vou apelar, vou apelar. Caguei, velho. Ele pega a vida e cai na lava, velho. Cinco, quatro... Mano, essa lava fica peidando em mim, velho. Para de peidar. Ué, mas é isso que acontece quando você vai por baixo. Tem um caminho pra ir por cima também, velho? Tem. Para de peidar lava Isso, para de peidar sua filha da puta Para Ai, tem pedra, tem pedra, tem pedra Ai, vida, eu queria aquela vida Eu vou morrer, eu vou morrer Ué Ué Nossa, você pulou, deu uma espadada no ar e não pegou a vida Entendi isso que aconteceu Pronto, boa sorte agora Puta que pariu, valeu Jim É, afasta o tapete O tapete vai ser outro Ai, o tapete, viado Peguei raiva dessa cara do gênio Agora o Rug Ride, então tá, vamo lá Você pegou raiva? Então vamos ter que te dar um anti-raiva Que que é isso? Que que eu tenho que fazer? É igual do SNES? É igual do Super Nintendo? Desfia da porcaria inteira e fica vivo Pra cima Ah, tem a mãozinha do gênio indicando Ah, perdi vida! Não! Sim Essa fase, hahaha Hahahaha Bala de Icey Kiss Hahahaha Até babei Se eu bater eu morro? Hahahaha Uhuhu Véia, mano, se você bater a chance de morrer é alta Praticamente É Bem alta, na verdade Ah, que bom que eu não consegui ir pra frente e ir pra trás É que você tem É que você tem Olha, eu acho que o nome fake dormiu Mano, isso é Battle Toads, né véia É Não, Battle Toads é uma versão pior disso daí Eita Morreu Morre não Morre não É o nome fake dormiu O nome fake dormiu de novo Em live Vocês estão de prova Em live estreando, hein Daqui a pouco ele volta aqui Ele sai e volta Nossa senhora, tá muito Nossa! Aí, Gabs Tá um pouquinho rápido, né? Filha da puta, velho Deixa eu mandar ele lá pra vocês Deixa eu mandar ele lá pra vocês Caralho Caralho Eu não sei Aí, deixa ele Peguei uma vida Agora você descobriu o que essa fase é o inferno, né? É literalmente, né? É literalmente o inferno Peraí que eu vou focar Agora eu vou concentrar Agora o bagulho é... Agora o bagulho é luna game, véi Vamo lá, vamo lá, vamo lá Que? Mas isso aí não... Mas isso aí não existe, véi Ou eu posso cheitar Eu posso ir cheitando Eu não vou cheitar, não Não, 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 não Sim, cheat, véi Não, cheat do start Não, cheat do start Não, cheat de loadstation Loadstation O Aladdin O Aladdin devia fazer que nem o Chris Quebrar essas rochas no soco Isso é verdade Calma Olha essa música de bronha tocando, véi Ah, de novo? Ô Gabs Ô Gabs Você tá fazendo de propósito, né? Não Não Me fala que a vida respawna Pelo amor de Deus, véi Não, você não respawna Ah, ela respawna Tô feliz agora Não preciso ficar usando loadstave stage Pô, mas demora muito pra acabar essa fase Sim Ah, você não faz nem ideia Ah, mano Você tá me tirando O bagulho já tava quase impossível de desviar, véi Cara... Reflexos de um ninja É o que você tem que ter nessa fase Eu não tenho reflexo de ninja Eu tenho reflexo de... Minha bunda na sua bunda Mas se você não tem, você aprende, cara Porque essa fase te dá isso Ou não, né? E se eu seguir... Esses itens aqui Esses hambúrguer aqui Esses hambúrguer Eles só dão pontos Mesmo? Sim, só dão pontos Ah Nossa, ele... Nossa, ele... Nossa, ele bugou Ué! Ué! Tá travando O que foi? Não, ele tá travando Nossa, velho! Bugou muito hard, viado! What? Hã? Mano... Que porra de bug foi essa, velho? Passou! Não, não, a fase... Não, a fase é passou Mas eu não entendi o bug Que que aconteceu na que você foi jogar um minigame É isso que eu não entendi Mas a fase é passou Mas eu fui... Eu morri no mesmo lugar três vezes É Gaps, Gaps É Gaps, o melhor jogador de Aladdin do Brasil Eu sou mesmo Mas... O Gaps acho que ficou sem entender o que que aconteceu Eu não entendi mesmo o que aconteceu O que que aconteceu? Você passou Agora o que aconteceu na parte ali do... Do bônus ali... Aquilo eu não entendi Eu nem sei o que que você tá falando, velho Você foi jogar o bônus Que ficou meio... Meio cagado ali Eu não joguei bônus Eu acho que aconteceu Eu acho que aconteceu a mesma coisa com o Irineu Eu não peguei ícone de bônus, Puma Então... Mas ainda assim ficou... Apareceu a tela do bônus que eu tô da buga Não do bônus A roletinha que eu tô falando Que rola, Puma Ah, vai se fuder Não, pera A fase era aquilo mesmo? Era só um bônus? Não, caralho Quando você passou Teve a roletinha Não teve a roletinha? Puma Eu realmente... Eu tô... Mano, vai se fuder, cara Eu tô confuso, velho Para de me... Você tá me confundindo agora, velho A roleta eu errei A roleta eu errei mesmo, velho Eu errei de primeira, velho Mas é... Mas é interface bugada ali Que interface? Eu nem vi interface, velho Então você tava me trollando Aquilo era só um bônus Não era um bônus Aquilo é uma fase mesmo, caralho Mas eu passei... O tapete... O tapete não é um bônus Então por que que eu passei? Não, é... Porque você chegou no fim do percurso Ou não é? Eu não quero dizer que é um bônus Eu sei que não é uma fase bônus Mas, tipo, é uma fase que eu posso morrer... Tipo... Eu morri o quê? Quatro vezes? Se eu morrer quatro vezes ele passa? Não, você... Não... Ai, meu Deus Não Não Você simplesmente chegou no fim, cara Você passou Normal Cala a boca, pô Obrigado, né O que foi? Nada Não aconteceu nada Continua jogando aí, velho Na real, velho Bora zoar o gato Não, eu tenho certeza que deve ter bugado ali, mano Mas a condição... Deve ter acontecido algum bug ali, velho Eu tô morrendo num bagulho idiota pra caralho, tá ligado? Não gostei, sabe? Entendi Quem... Quem jogou o nome de volta pra cá, velho? Eu não joguei Eu não Deixa ele dormir, velho Não, deixa ele roncar aí, não tem problema Não Não Pra essas entrevista... Então, acho que... Então, mas se não me engano Não tinha mais coisa mesmo Eu acho que o Gabs tem que refazer a fase do Tapia de novo Não Não, velho Não, eu acho que sim, cara Eu acho que tem que... Não, 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 não Não, refaz aí, cara Refaz aí, mano Você foi tão bem de primeira Acho que tem que pode fazer de novo Não, não posso não Eu tô com cultura Não, não, não Faz aí, velho Na realzinha Não, não, não Faz aí Faz aí Faz aí Abaixa aí Para, senão eu vou cair do balão de novo, velho Vou cair do Sgade Para Você vai cair? Refaz aí, refaz aí Refaz aí Refaz aí Morro? Ele desistiu Eita, caralho Eita Ai Tá destruindo a casa dele, velho Para de gorfar, porque eu já tô ficando puto com esse jogo Já não gosto mais dele do que a versão de SNES Porque a versão de SNES é mais fácil Só por isso Ah, você não pode gostar de um jogo só porque ele é mais fácil Eu adoro jogo fácil, adoro Adoro platinar jogo fácil Aquelas platinas de 1 barra 10 de dificuldade Adoro Espera aí Mas você faz boost pra platinar? Faço, faço boost na sua bunda Enquanto eu tô platinando eu fico lá fazendo os boosts lá na sua bunda Cada troféu é um boost lá, velho Ai que delícia O troféu é um boostzinho lá Quer que eu boosto de novo? É o boost na sua bunda Mas boost já é uma parte do corpo Não, mano Eu faço boost, eu boosto, entendeu? É o verbo de fazer boost Eu boosto é ótimo Ah mano, zibzap, zibzap Eu boost, zibzap, zibzap, zibzap Eu boosto, ele boost, ela boost, nós boostamos Mano, isso aqui tá pior que Pinóquio, velho Pinóquio pra pegar os balão lá é horrível Pintóquio? Não, mas os balões é legal que tem tudo na cabeça do gênio, velho É mó bonitinha a carinha dele Foda-se essa carinha do gênio, velho Eu quero passar Passa! Passou, passou Passou as carinhas do gênio, cara O legal é o fundo ali, mano, um fundo cheio de Mega Drive ali, ó Nossa, é mesmo, Mega Drive no fundo Cara, falando no Pinóquio Sabe aquela teoria da conspiração que o pessoal fala de que se o Pinóquio falar meu nariz vai crescer ninguém sabe o que acontece? Hum Eu acho que eu sei o que acontece O que? Ixi O nariz dele engrossa Faz sentido E eu não falei qual Não falei qual nariz Agora essa fase tá legal Agora não tá mais Agora tá legal de novo Bipolaridade, ó Melhor é a lua dando risada nessa fase É a lua É o sol aquilo, né? É Pode ser Ai Ai gênio Por que você faz isso, gênio? Eu tô confiado porque eu tô morrendo de dor aqui De boa De boa Melhor é Ô, Gabs, é uma lua Porque é a mesma lua lá no final do filme quando ele começa a dar risada Ah, tá É ele, é verdade Não, é uma lua É o gênio de lua Peraí, deixa eu pegar o padrão disso aqui O famoso padrão O famoso patrão O patrão? Você disse o Silvio Santos? NÃO Sim Sim Mano, eu vou dar game over aqui, é sério? Quantos continues existem no jogo? Nenhum, não, pera Ah, vai se f***, eu vi quantos Desse jeito não Eu tenho que ficar pulando que nem uma gazela morta, velho Não Eu tenho que falar assim Nossa, essas plataformas de mão, velho E agora? Puta que pariu Meu gato pulindo o ovo Mas gato não, põe a fruta Alá, gênio, por que que você faz isso, velho? Sovampiri chupam Sovampiri chupam Ah, não Eu fui sem querer um negócio, calma Pronto, agora sim, cara Ah tá que eu vou pegar essa vida Vou aqui pro gênio, velho Pronto, entrei na boca Não, pega a vida Não pega a vida Não pega a vida não, velho Entrei na boca do gênio Já tá vindo Eu pegaria a vida Não pega não Meu deus O que que eu aperto? Minha bola esquerda Puma, conta aí Quando você falar 3 eu paro Tá 1 2 2,5 2.3 Parei no 2,5 e peguei vida Pô, então é mais fácil eu me falar pra quando eu vou contar até 2,5 1 2 2,5, não pera Ai, Jesus